Música Pode aplaudir, pode! Está cumprimentando como é praxe do nosso governador. Bom dia, governador João Doria! Pode aplaudir mais, Duarte Nogueira, deputados, o senhor Marcelo Mourinho, e um aplauso para Ribeirão Preto! A Sera Leão, seguindo os deputados, Valeia Rossi, Arnaldo Jardim, Romarco Bertolé Oliveira, senhoras e senhores! Os deputados chegando, vamos proceder ao início desta cerimônia. Vamos ouvir as palavras da secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o nosso aplauso, a Sélia, não! Obrigada! Esse governador, a gente carinhosamente disse que ele não existe pelo carinho, pela atenção, pelo tamanho que ele é de ser humano. E é sempre assim, não é um carinho agora aqui no evento, é um carinho que se for no microfone, que atende as pessoas, que, com gentileza, amor e competência, ele cuida da sociedade de São Paulo. Mas fala muito rápido, aqui em cima nós estamos com deputados importantes, o Arnaldo Jardim, a Leia, tem tantos deputados que eu não sei nem quais estão aqui, mas enfim, eu carinho a todos eles. Mas para dizer para os nossos deputados, e para vocês que estão aqui, mas sobretudo a imprensa, por favor, essa imprensa séria, competente, honesta, decente quando leva a informação. Nós estamos num governo que tem feito a diferença para São Paulo e para o Brasil. Não vou entrar em todos os detalhes, mas se parte da população brasileira, graças a Deus e a Deus mesmo, está viva, nós devemos também a esse nosso João Dória, porque é o João Dória com a vacina, com a toragem, com a despreza, com a velocidade, e que o João puxa e defende a vida das pessoas. E eu, sério, eu posso dizer para vocês que eu sei que ele defende a vida das pessoas. Ele faz grandes obras, como o Canal Direto, tantas outras obras que vão ser anunciadas aqui. A nossa delegacia, que vai ter salas de apoio para atender a violência contra a pessoa com deficiência. O nosso PEM, polo de empregabilidade inclusivo, você conhece, meu Marco Vignoli. Onde as pessoas com deficiência que nunca foram enxergadas, olhadas e respeitadas, agora tem curso de qualificação pelas melhores escolas de São Paulo, agora tem emprego garantido nas empresas de São Paulo, com apoio do governador João Dória. São pessoas que serão qualificadas, mas eu não quero falar disso. Nem do PEM, que é a empregabilidade que dá autonomia para as pessoas, governador, mas mais do que a autonomia financeira, dá autonomia de vida. Mais do que uma delegacia que vai cuidar da violência, e se acontece com a população, as pessoas com deficiência são mais vulneráveis. Uma mulher surda, quando ela, lamentavelmente, é violentada, ela não pode nem gritar, porque ela não fala. Então esse olhar, o doutor Rui, e na pessoa dele, doutor Piscinato, todas as pessoas da delegacia, os delegados, a polícia civil, que muito nos ajudaram para que essas coisas acontecessem. Mas eu também não quero falar disso. Eu quero falar do ser humano João Dória, e com isso vou devolver o microfone para o meu panão. Nosso querido também amigo, que luta e trabalha para uma sociedade melhor, sempre à frente com o microfone na mão. E eu vou usar um pedacinho desse microfone. Governador João Dória, sem fazer jus de valor a ninguém que passou por esse estado, onde eu passei e passo há mais de 30 anos na vida pública, não é que eu vi parecido, não é que fizeram mais ou menos igual. Nunca! E eu posso falar de cadeira há 40 anos. Meu querido Duarte Nogueira, tivemos na Assembleia, passemos por governos, respeitando todos eles, porque a vida é de respeito, como João Dória faz. Não tem nada nem perto, nem parecido, nem de longe, governador, eu digo olhando nos seus olhos, que tenha feito em 3 anos, o que qualquer outro governo não fez em 20, 30, 50, nem o Brasil. Nós temos que ter isso, como verdade, uma rede de adoração. Eu queria só encerrar dizendo que se nós queremos uma sociedade justa, e queremos, só tem um caminho, oportunidades iguais. e esse moço que está do meu lado, parece um moço de 30 anos, 40, lindo que é por fora e por dentro, organizado, com saúde. Esse moço... Olha para o que é a beleza também, e que a beleza de todos e a beleza da alma do João Dória. Eu quero dizer, se nós queremos uma sociedade justa, meu querido Vinholi, e nós queremos, nós temos que fazer exatamente, andar no rumo e no caminho do João Dória. Ele já fez com São Paulo. Luto Rodrigo Garcia está fazendo, e vai continuar fazendo com o Rodrigo Garcia. Mas eu garanto, o Brasil vai ser outro, de uma história que nunca teve. Quando esse homem puder cuidar, vou falar agora da minha parte, dos meus mais de 20 milhões de pessoas, que devem ser nesse país. É isso que eu quero, é isso que eu luto, e é isso que vai ser. Obrigada, governador. Um beijo no coração. Pode aplaudir, pode ir. Pedir uma gentileza aos nossos convidados, os que estão abaixo do palco, bem como os que estão aqui acima do palco, para manter o silêncio, na hora das falas, das autoridades. Prosseguindo a cerimônia, palavras do secretário Marco Vignone. Muito bom dia a todos. Dia de muito trabalho aqui em Ribeirão Preto, simbolizando o momento que nós passamos, completamente diferente daquilo que encontramos quando entramos no governo, no que tange a estrutura logística do Estado de São Paulo. Aqui eu quero chamar a atenção, de maneira muito rápida, fazendo às vezes aqui do nosso secretário João Altagano também, 7 bilhões de reais em rodovias vicinais, rodovias SVs, restauradas, revitalizadas, mais modernas. Trem em ter cidades anunciando, e hoje, um momento que simboliza muito que logo no início do governo, o governador João Dora reduzindo o imposto de terosênios da aviação, fazendo com que os aeroportos regionais do Estado de São Paulo tivessem uma nova realidade. Então, com um marco fundamental, hoje aqui em Ribeirão Preto, na estrutura logística do Estado de São Paulo. Logueira, que foi secretário de transporte aqui do Estado, acompanhou de perto essa evolução há alguns anos. Para a gente poder chegar hoje, nesse momento fundamental, 266 milhões de investimentos nos nossos aeroportos regionais, só no Bloco Sudeste, modelo concessionário, modelo para a parceria da iniciativa privada. São Paulo hoje é outro São Paulo. Se a gente olhar para esse São Paulo que dá certo, e daí falando um pouquinho da Ribeirão Preto, que dá certo, Valente, quando se iniciou o processo de regionalização do Estado de São Paulo, Ribeirão Preto se tornou uma região metropolitana. Arnaldo, muito foi trabalhado para que aqui a gente lence, junto com esses grandes prefeitos da nossa região, também uma nova realidade para a região. E daí, ao longo desse último período, a gente pôde avançar com o plano de desenvolvimento do plano integrado. Semana passada, tivemos aqui audiência pública, estabelecendo um novo patamar para isso. O fundo do desenvolvimento da região, e hoje aqui o governador João Glória dá largada para aquele que é o Palácio dos Bandeirantes aqui na região de Ribeirão Preto, no nosso canal direto, de São Paulo mais perto. Quem teve em Mauro, na última segunda, ouviu essa nova realidade do Estado. Com essa modernização, a presença do Estado, a economia de mais de 5 milhões de reais por ano, em repartições que não funcionavam, agora é uma nova dinâmica aqui no Estado de São Paulo. Eu disse tudo isso de forma breve, mas talvez, governador, o melhor presente que você deixou aqui para a região e para todo o Estado de São Paulo, ao lado do nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, que enquanto você está aqui, está ali em Monte Azul, também inaugurando obras, também fazendo entregas fundamentais, é a luta pela vida das pessoas do Estado de São Paulo. e pergunto aqui, quem já tomou as três doses da vacina? Quem já pôde vacinar o seu filho? Portanto, governador, que a gente possa seguir em frente, levando tudo que você faz aqui em São Paulo para o nosso país, o nosso João Dória, o pai da vacina. Parabéns, governador! Aplausos 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 Muito bom dia a todos, bom dia a todas, quero dizer que é uma alegria imensa do governador recebê-lo mais uma vez aqui em Ribeiro Preto E sabemos que o senhor vai fazer importantes anúncios De grandes investimentos para Ribeirão, para toda a região Como tem sido feito constantemente nesse governo Seja bem-vindo a Ribeirão Preto Cumprimento também o nosso prefeito Duarte Nogueira O deputado Baleia Rossi, o companheiro de jornada Presidente nacional do nosso partido Deputado Arnaldo Jardim Um beijo carinhoso na Sélia Leão Eu que tive o prazer, a oportunidade de compartilhar o parlamento Por dois mandatos, junto com esta guerreira Com esta mulher exemplar Um carinho enorme e uma honra poder ser sua amiga, viu? Para toda a nossa prefeitada, companheirada da região aqui O nosso abraço, o nosso carinho Sejam muito bem-vindos Eu vou ser muito breve, governador Apenas para manifestar o meu espírito de gratidão Por tudo o que o senhor tem feito pela nossa região Manifestar a gratidão Na educação Onde esse governo dobrou, mais que dobrou O número de escolas de tempo integral São mais de 1.900 escolas Beneficiando mais de 400 mil novos alunos Em 400 municípios A gratidão Pelas vicinais da nossa região Investimento que ultrapassa mais de 2 milhões Que gera diretamente Mais de 20 mil novos empregos A gratidão, governador Na área da saúde Onde o senhor liberou recentemente Para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 33 milhões de reais Onde no novo orçamento do Estado O repasse para o Hemocentro Dobrou de 7 para 14 milhões A nossa gratidão pela saúde A gratidão pela segunda unidade do Bom Prato em Ribeirão Preto Estive recentemente com o prefeito Duarte Nogueira E com o Rodrigo Garcia Visitando as obras Esta é uma obra de uma importância social tão grande, minha gente Porque vai dar dignidade na alimentação Aquelas pessoas que procuram seus tratamentos médicos O nosso hospital de referência Que é o Hospital das Clínicas E aí, eu não falo só de Ribeirão Eu falo de toda uma grande região Eu falo de quase 9 mil pessoas diariamente Que passam pelo Hospital das Clínicas E essa segunda unidade do Bom Prato Ela será inaugurada Nas dependências do hospital Dando a oportunidade Daquelas pessoas terem uma refeição digna Um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, uma sobremesa, um suco Por apenas um real Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Obrigado Pelo Hospital Veterinário em Ribeirão Preto Uma grande conquista, algo inédito Onde as pessoas de baixa renda Terão a oportunidade De levar os seus animaizinhos Para uma consulta Que muitas vezes eles não têm condição de pagar no particular Que terão a oportunidade de fazer um exame médico De fazer uma cirurgia Meu querido Maraca, presidente da Câmara Municipal Esse é um grande avanço Um respeito pela causa animal Muito obrigado, meu amigo Obrigado E assim como disse o Vignoli No momento de dificuldade No momento de desespero total da humanidade O senhor governador, junto com o Rodrigo Garcia Teve a atitude de um verdadeiro líder Colocando literalmente a cara para bater Mas em defesa de algo mais precioso que existe Que é a vida humana O senhor protegeu O senhor defendeu vidas Não só no estado de São Paulo Mas como em todo o Brasil Quando lutou pela vacina Muito obrigado, governador E esses grandes investimentos Só há possível Só está sendo possível Se o estado de São Paulo hoje Tem 30 bilhões para investimento este ano Teve 21 no ano passado Superando os 50 bilhões É porque este meu governador Soube fazer a lição de casa Soube cortar gastos Soube enxugar a máquina pública Fazendo a lição de casa Através da reforma da Previdência Da reforma administrativa Foi o primeiro estado do Brasil A ter coragem de fazer isso E a Assembleia de São Paulo Valeia A Assembleia de São Paulo Não se acovardou A Assembleia de São Paulo Aprovou essas medidas Tão necessárias Para o avanço Para que tivéssemos investimentos Nas áreas importantes Como nós estamos tendo agora Na saúde Na educação Na infraestrutura Este ano Governador É o ano do esclarecimento E nós temos a obrigação Meus prefeitos Meus vereadores Meus amigos Minhas amigas Nós temos a obrigação De esclarecer Quem é quem Quem trabalha de verdade Quem sabe administrar de verdade Este é o ano De separarmos O joio do trigo E tenha certeza Governador O senhor pode contar comigo O senhor pode contar com o Ribeirão Preto O senhor pode contar com o estado de São Paulo Seja bem-vindo Muito obrigado Aplausos Conseguindo Palavras Do deputado federal Arnaldo Jardim Aplausos Guardado o distanciamento Eu vou me permitir tirar a máscara aqui Dizendo a minha alegria De estar aqui em Ribeirão Preto Estar com a região Toda presente Num dia que Há o que se comemorar Mas que não se pode esquecer Ontem o Brasil Voltou a atingir Mais de mil mortos Pela Covid E nós Que lamentamos isso Por isso que o número de pessoas Aqui é restrito Mas são lideranças A região Está aqui representada Os segmentos Estão aqui Nós queremos Dar uma grande salva de palma A quem acreditou na ciência A quem apostou na vacina Porque se ontem Foram mais de mil Para nossa tristeza Imaginemos Quantos seriam Não fosse a vacina Que São Paulo E o João Dória Liderou Para o nosso país Muito obrigado Por conta Eu estou aqui Ao lado De liderança Junto com vocês E acho que não é só Para entregar obras Ou fazer anúncio O momento aqui É para comemorar Festejar E dizer que nós acreditamos E queremos Que determinadas escolhas Sejam definitivas Uma primeira Uma primeira que salta Aos olhos Evidentemente É a concessão Aqui Do nosso aeroporto O Leite Lopes É uma referência Indutor de desenvolvimento Para Ribeirão Preto E para toda a região E aqui Quando olho Para o doutor Milton Da Artesp Quando olho Para o consórcio Voa Que aqui está Nós estamos festejando Uma escolha Que fez São Paulo Tem gente que fala Em concessão Fala até em concessão De infraestrutura Mas a melhor Maior Concessão Rodoviária Feita no Brasil Nos últimos anos Foi a pipa Aqui em São Paulo E nenhuma Outra concessão Foi tão volumosa Contra a concessão Que se fez Do metrô Em São Paulo O que permite Que várias linhas Estejam sendo construídas Ao mesmo tempo E eu quero pedir Uma grande salva de palmas Para saudarmos Esse espaço Que em breve Estará totalmente Transformado Com a concessão Que se fará A referência Que será O Leite Lopes Para toda a região Obrigado Por essa escolha Do caminho Da concessão E das PPPs Segundo Foi mencionado aqui E eu festejo Festejo a referência Que se fez A questão da saúde No dia 9 de julho Do ano passado O governador Esteve aqui Data dos paulistas E foi lá Lá no hospital Das clínicas Que se acertou Depois da liberação Do recurso Foi lá Que se iniciou Uma nova forma De teste Para que nós Pudéssemos Ter a vacina Estabelecida Ribeirão Preto É um polo Do setor De saúde Presta serviços A região E é um polo De pesquisa E isso foi Fortalecido Ao longo do período Muito obrigado Governador João Dória Por termos dado Esse passo Também importante Quero festejar Um outro fato O Rodrigo Garcia Nosso querido amigo Sempre diz Que lá em Brasília Há a turma Da confusão E há a turma Da solução E eu que sou Decidivo da solução Eu quero dizer Que eu tenho Um orgulho imenso De lá ter Como amigo Referência O deputado federal Baleia Ross Que é da turma Da solução Que é um grande líder Baleia Fosse a tua PEC 45 Tido a tramitação Que deveria Nós estaríamos Em outro momento Do que diz respeito A economia Do país Do que diz respeito A uma reforma Tributária Anunciada E não realizada E que vocês Propõem Que você propôs Com muita capacidade Aqui há um simbolismo Na fala Que fez O Léo Oliveira Do ponto de vista Da Assembleia De São Paulo Porque a Assembleia Acolheu a proposta Do governador E as reformas Que não ocorreram No país A única foi A da Previdência Que foi graças Ao parlamento E o governo federal Não fez proposta Não tem proposta De reforma administrativa Consistente Não tem reforma De Proposta de reforma Tributária Atrapalhou a proposta De reforma tributária Aqui em São Paulo Se fez Muito obrigado Léo Oliveira Uma salva de palmas Assembleia Legislativa De São Paulo Aqui nós estamos Praticando Saúdo os prefeitos Da região Na figura do Juninho Que preside O consórcio De prefeitos Saúdo O poder público Os legislativos Na figura do Maurício Gasparino Que preside O fórum Legislativo Dos vereadores Aqui de toda a região Agradeço ao Marco Vignoli Porque acreditou Na descentralização Na política De distribuição De oportunidades E sexta-feira Quando fizemos A reunião Debate A audiência Do PDDDI Nós estávamos aqui Foi anunciado Que o governador Vai enviar Assembleia A criação Do fundo De desenvolvimento Regional E da agência De metropolitana O canal Direto Virar Parabéns Por isso Marco Vignoli Obrigado Governador Dolly Isso tudo Minha gente Me faz ter a alegria De olhar Para o doutor Rui De olhar Para o piscinato De ver aqui A Célia Leão E ver como se compõe A polícia civil Que é austera Rigorosa No combate A criminalidade Mas sabe Compreender A diversidade E todos Os programas sociais É a delegacia Da mulher É a atenção Aos deficientes E é isso Que se comemora Aqui Parabéns a vocês Por isso E eu quero Glória Me permita Finalizar Nesse momento De conceitos Falando de um Outro princípio Que é o princípio Da administração Que tem o conceito Da meritocracia De uma administração Que sabe Que em determinados momentos Tem que ser rigoroso Para que o benefício Venha Que em momentos Tem que um pouco Ali A cidade Ficar um pouco Mais difícil Para que depois As obras Estruturais Possam vir Eu quero salientar Essa identidade Que tem De uma visão Administrativa No orgulho Que temos De ter o Duarte Nogueira Como um grande Prefeito De Ribeirão Preto Referência E a administração Pensejando Novos conceitos Abrindo caminhos Muito obrigado Nogueira Por isso que você faz E que faz com que A nossa Ribeirão Preto Polo de referência Assim se afirme E que Ribeirão Preto Que emana conceitos Que dá orientações Cria referências Faz isso com você No comando da Prefeitura Muito obrigado por isso Se nós festejamos Tudo isso Eu também olho O futuro E eu quero Como vocês Acreditar que aquilo Que faz de São Paulo A possibilidade De retomar o crescimento Pode ser feito No país Que as reformas Que aqui ocorreram Nós queremos ver Acontecer em escala Nacional Por isso que a minha Posição é muito clara Eu quero que com Rodrigo Garcia São Paulo continue No bom rumo E eu quero que a experiência Capacidade do Dória Possa ser a referência Para um país Que retome o seu crescimento Retome o seu desenvolvimento E acredite Como nação Muito obrigado Viva Viva Jornal Preto Viva Jornal Preto A nossa região Aplausos Prosseguindo Palavras do presidente nacional do MNB, o deputado federal, Baleia Rossi. Bom dia a todos. Uma alegria receber o governador João Doria aqui na nossa Ribeirão Preto. Você sabe, João, que hoje de manhã o prefeito Marcelo de Monte Azul Paulista me ligou e falou, Baleia, o Rodrigo Garcia às 11 horas tem uma agenda aqui na minha cidade, na minha região e eu quero muito que você venha. O Marcelo é um grande amigo do MDP, do meu partido, faz uma grande gestão lá. Eu falei, Marcelo, eu iria com toda alegria, mas hoje nós estamos recebendo o nosso governador João Doria em Ribeirão Preto. Na nossa cidade eu não poderia deixar não só de estar presente, mas de agradecer pelo que o senhor tem feito por Ribeirão Preto e pela nossa região. Pedi para alguém me representar lá, liguei para o prefeito e estou aqui porque nós temos que ser gratos pelo que o senhor tem feito pelo Estado de São Paulo. Não é estar lá no Palácio dos Bandeirantes pedindo pelos prefeitos, pedindo pelos vereadores, pelos vice-prefeitos, pedindo pelas cidades. Nunca nós tivemos tantos investimentos nos municípios paulistas como nós temos hoje. E a gente vai lá e a gente pede. E a gente é atendido. Mas nós temos que estar aqui também para agradecer. Aqui, meu querido amigo Léo Oliveira, grande deputado estadual, falou dos 33 milhões do HC de Ribeirão Preto. Fundamental nesse momento difícil que o país passa, de pandemia. Se Deus quiser, a gente vai virar a página. Mas nós precisamos desses investimentos. O Hemocentro de Ribeirão Preto corria risco de fechar as portas. Mais de 200 cidades são atendidas pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. E o senhor autorizou, numa articulação da Assembleia Legislativa, a mais do que dobrar o orçamento do Hemocentro. De 7 foi para 15 milhões de reais, que viabiliza, pesquisa, a ciência e o nosso Hemocentro. Obras de infraestrutura, duplicação, Ribeirão Preto, Dumont, Pradópolis, Guariba, recapeamento das nossas vicinais. Se nós formos falar aqui, são muitas e muitas e muitas ações do governo do Estado, em Ribeirão Preto e em toda a nossa região. Patrulhas rurais que estão dando oportunidade das guardas municipais e da polícia militar melhorar a ronda rural, que hoje é uma preocupação. Quem mora no campo sabe que, infelizmente, a gente tem inúmeros alarmantes de roubos e furtos. E essa ação do governo do Estado é muito importante. Um melhor caminho e tantas outras ações. Por isso, governador, nós estamos aqui para agradecer. O prefeito Duarte Nogueira tem feito uma gestão competente, trabalhado muito para Ribeirão Preto, cada vez está melhor. E tenho certeza que muito desse sucesso é a parceria com o governo do Estado de São Paulo. Bernardo Jardim, nosso querido deputado federal, nosso parceiro em Brasília, um dos deputados mais respeitados e qualificados que nós temos na bancada paulista, tem lutado muito lá em Brasília, para que a gente consiga minimamente segurar aquelas ações que, infelizmente, acabam tegrigolando a nossa economia, fazendo com que o Brasil não se recupere, não cresça e não gere empregos e renda. Mas o Estado de São Paulo é um exemplo. Se nós pegarmos os índices do Estado de São Paulo e compararmos com o do Brasil, a gente vai ver que aonde tem gestão competente e comprometida com o espírito público, nós temos resultados. Por isso, nós viemos aqui para agradecer. Agradecer ao Marco Vignoli, nosso secretário, que tem feito um baita trabalho em parceria com todos os prefeitos, é um verdadeiro municipalista. a Célia Leão, nossa querida amiga, secretária, que tem feito um baita trabalho. Saudar o doutor Rui e todos da Polícia Civil, agora a Delegacia da Pessoa com Deficiência. Enfim, agradecer por todas essas ações que nós temos do governo do Estado. Não vou me alongar, mas queria chamar o testemunho aqui dos nossos prefeitos. Prefeitos, prefeitas que estão sempre com dificuldades nos seus municípios e estão sempre buscando o apoio do governo de São Paulo. E, graças a Deus, e uma boa gestão, a gente sabe que a resposta, geralmente, quando os pedidos são razoáveis, as respostas são positivas. Os prefeitos sabem que o que nós estamos falando é a pura verdade. Saudar os nossos companheiros da Polícia Militar, saudar os nossos vereadores, Maraca, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Maurício Gasparini, grande vereador. Dizer, governador, que hoje o senhor dá um putapé inicial para essa obra que também é, eu posso dizer que é um sonho de Ribeirão Preto. Em determinado momento, virou um pesadelo, porque muitos entrados, muitas dificuldades, anúncios e desanúncios, vai acontecer, não vai acontecer. Nós estamos há 20 anos tentando trabalhar para que o aeroporto de Ribeirão Preto pudesse sofrer intervenções para que seja realmente um aeroporto de primeira linha que possa, depois, se internacionalizar, gerar empregos de renda e desenvolvimento para a nossa região. E hoje, depois de 20 anos de luta, o senhor vem aqui para anunciar esses investimentos. Se Deus quiser, nós vamos tirar este capítulo, vamos tirar essa página e vamos ter um aeroporto digno do tamanho de toda a região de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo seu trabalho em favor de São Paulo e de toda a nossa região. Pedir mais uma vez aos nossos convidados, aqui para a direita, aqui dá muito eco. Se possível, na hora das falas, fazer um pouco mais de silêncio. Obrigado. Prosseguindo a cerimônia, palavras do nosso prefeito, Duarte Nogueira. Bom dia para todos e para todas. Para nós, muito emocionante, governador, viver esse exato momento que nós estamos vivendo hoje aqui em Ribeirão Preto. O deputado Baleia foi muito preciso ao dizer que 20 anos nos separam da realização desse sonho. E eu lhe disse, há menos de 48 horas atrás, quando no Palácio dos Bandeirantes, na quinta-feira, era feita, no final da tarde daquela quinta, a formalização final com o comandante coronel Marcel Mourio, os controladores da voa e o governo de São Paulo para o término do processo de passagem para a iniciativa privada e a assunção do controle operacional do aeroporto Leite Lopes e dos demais aeroportos desse lote para a iniciativa privada, para que R$ 266,5 milhões possam vir, ser aplicados, metade deles aqui em Ribeirão Preto, para a melhoria da nossa infraestrutura aeroportual. Esse enxoval dessa noiva amarelou umas 3, 4 vezes nesses 20 anos. Mas hoje ele está aqui, alvo, branco, pronto para fazer o casamento e você é o padre desse casamento. Eu também, governador, fiz a lição de casa que você me pediu na quinta-feira. A concessão, a internacionalização do aeroporto, os detalhes que me trouxe o comandante Mourio para que os voos de carga da aviação comercial internacional, para a América Latina, para o Caribe, até o Panamá, já possam ser feitas em um curto espaço de tempo. Isso vai trazer para a cidade, para a nossa macro-região, meus colegas prefeitos, um enorme potencial de desenvolvimento, de atração de divisas e o que nós mais precisamos, novos empregos para ativar ainda mais a nossa economia. A assistência social é importantíssima no momento de crise e de idiosincrasias, de incompreensões, da interpretação da boa ciência, do bom senso, que infelizmente paira no nosso país a prejudicar a nossa população. Mas aqui em São Paulo, governador, os paulistas, sobre a sua liderança, agiram de maneira, com bom senso, com o espírito de humanidade, solidariedade, pensando na vida das pessoas, seja a vida na essência dela própria, como no bem-estar das pessoas do Estado de São Paulo. E isso nós só temos a lhe agradecer e sabemos o tanto que isso lhe custou do ponto de vista pessoal da sua popularidade. Mas você venceu e com São Paulo venceu junto com o Brasil. Está aqui, portanto, governador, para ser feito em março o seminário a seu pedido de concessão do aeroporto de Ribeirão Preto para o seu desenvolvimento como polo aeroportuário. Foi dito aqui que Ribeirão é um polo de saúde, nos foi o deputado Léo Oliveira, o deputado Arnaldo, o deputado Baleia. Mas é um polo de saúde, é um polo de ensino, estou vendo aqui o doutor Cháin Zaya, é um polo de educação e será um polo aeroportuário também. O Caged, no último dia 31, mostrou que nos últimos cinco anos, 2017, 2018 até 2021, a cidade de Ribeirão Preto foi a cidade do interior que mais gerou empregos líquidos, mais de 20 mil empregos líquidos na frente de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e outras cinco cidades. Isso demonstra que a nossa capacidade para fazer ainda mais e melhor só está começando. E nós vamos fazer do polo aeroportuário trazendo aqui o seu presidente da Investição Paulo, Gustavo Junqueira, a Patrícia Helen, o Vilícius Lumerts e o nosso vice-governador Rodrigo Garcia para numa manhã deste mês de março que nós possamos, junto com o comandante Marcel Moura, a diretoria da ANAC, mais o professor Josmar Gilberto Capa do Instituto de Geosciências da Unicamp e a nossa Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, representada pelo Presidente Orival Balbino, as indústrias de logística regional e aqui já convidaremos a Aliage, a Rodonaves, a Orofino, a Loja GP, as de transporte aéreo, a Zul, a TAM, a DHL, a UPS e a FedEx, do e-commerce, a Magalu, Mercado Livre, o Amazon e do turismo, a CVC e todos aqueles empreendedores da cidade que quiserem agilizar conosco o que o governador sugeriu como criação de um polo aeroportuário na cidade de Ribeirão Preto. O primeiro do Brasil. E para finalizar, fazer os agradecimentos. O nosso aeroporto reitor Carlotti, recém-forçado reitor da Universidade de São Paulo, ladeado ali pelo nosso presidente Alessandro Maraca, que é em cumprimento dos vereadores da nossa cidade de Ribeirão Preto, no ano passado o aeroporto de Ribeirão transportou 930 mil passageiros. Num ápice há alguns anos atrás chegou a 1 milhão e 100. A voa São Paulo deseja num curtíssimo espaço de tempo ao fazer os investimentos na pista, na iluminação, no pátio, na área externa, estacionamento e aqui no terminal de passageiros ampliando ele, reformando ele por completo. Aliás, a maquete eletrônica, o layout e o projeto ficou lindo, 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 que nós vimos na última quinta-feira, maravilhoso, deu muita emoção e ficou um compromisso inclusive conosco, na voa, de entregar e inaugurar esse terminal de passageiros antes do final do nosso mandato, ao final de 2024 e esse compromisso certamente será cumprido. agradecer também, governador, o macroanel. No segundo semestre do ano passado, nós fizemos a apresentação para o secretário João Taviano, posteriormente para o secretário Rodrigo Garcia e rapidamente tivemos a sua anuência e já foi publicado o edital de projeto executivo para a ligação da Fregonese, a da terra do nosso Itamar, para o Itamar, aqui, prefeito Cravinhos, passando pela estrada Ribeirão Araraquara, cruzando em direção a nossa Dumont e Pradops, do Alain e do Silvinho Martins e seguindo em direção a setãozinho do doutor Lucinho, atendendo toda a macro região de Ribeirão Preto numa nova estrutura de logística que vai desafogar muito o nosso anelviário sul. Na próxima terça-feira, doutor Newton Persoli, doutor Doutor Milton, fará uma audiência pública às 18 horas da terça-feira para que nós possamos, governador, dar sequência para a finalização do processo de início das obras da marginal que liga a Anguera do quilômetro 304 até o 311 passando aqui na frente da Tomaz Alberto Otter onde há muito congestionamento nos períodos da manhã e vários acidentes para que essa marginal possa ser feita. A reformulação da interseção da ligação do anelviário sul prefeito Antônio Doutor Tino com a rodovia SP255 Antônio Machado Santana para reformular o que hoje é uma trombeta uma estrutura de menos pontos críticos. a ligação do anelviário sul com a Brasola e a Coça e a Ângelo Galo para tirar um problema de afogamento de rabo de fila que leva inclusive a assaltos principalmente nos períodos de escolares como estão começando agora e lá embaixo na Adelmo Perdiza com o anelviário sul tendo em vista que a prefeitura duplicou a Adelmo Perdiza e agora precisa ser refeita a reformulação. Tudo isso vai ser discutido nessa audiência pública da próxima terça-feira às 18 horas e dizer para o governador que nós vamos sim entregar o bom prato do Hospital das Clínicas num novo modelo aonde os seus usuários não ficam na rua não ficam no sol não ficam na chuva eles vão ficar dentro da estrutura do imóvel aguardando o ingresso para a área de refeição e assim vai ser também no Bom Prato Centro para que nós possamos mudar esse conceito e acolher o mais conforto o mais segurança e bem-estar para aqueles que vão fazer uso do Bom Prato H7 e os dois terão ar-condicionado encerro assim portanto a minha fala fazendo esses agradecimentos e dizendo que dá para fazer não existe desafio que possa não ser superado o setor público brasileiro a gente arrastou durante décadas um processo principalmente mais recente de uma descrença absoluta dos nossos representantes dos vereadores até o presidente da república um descaso pela falta de capacidade de entrega daquilo que se comprometeram a fazer se promete demais na época da eleição ilude as pessoas com um populismo fácil e perigoso e depois são incapazes de enfrentar o corporativismo o patrimonialismo o assistencialismo e trabalhar na direção da equidade que é a que verdadeiramente estruturalmente faz as mudanças para melhor e para todo mundo que mais precisa em São Paulo Iberão Preto e muitas das nossas cidades tem hoje à frente delas homens e mulheres com esse espírito de coragem semelhante até a a questão do mito de Sísifo aquele cara que carregava todos os dias uma pedra gigante até a ponta de uma montanha na hora que ele conseguia pôr a pedra lá em cima a pedra rolava de volta ele fazia isso todos os dias e assim indefinidamente esse é o trabalho de alguns homens e mulheres do setor público porque parece que quanto mais a gente trabalha mais a gente não consegue realizar e mais o povo incompreende as dificuldades e as coragens e as durezas que às vezes nós precisamos aplicar para depois lá na frente todo mundo colher mas eu sinto que isso está mudando eu vejo que hoje há um sentimento de responsabilidade das pessoas de enxergar quem fala iludindo quem fala prometendo coisa que não vai acontecer e aquele que procura ser sensato correto e verdadeiro e a gente não pode ir atrás do benefício de curto prazo porque esse é fácil mas esse não tem nenhum resultado a longo prazo as coisas duráveis as coisas estruturantes elas são aquelas onde todos participam de maneira intensa responsável e convergente e é isso que eu tenho certeza que norteia o espírito do governador João Doria é por isso que São Paulo entre os anos de 21 e de 22 aplicará 50 bilhões de reais e encerro aqui agradecendo ao secretário Vignoli que me ajudou muito essa semana juntou o governador Doria e anuncio pra vocês que nós vamos receber 30 milhões de reais em Ribeirão Preto pra completar e complementar as obras do Ribeirão Mobilidade que estão indo a todo vapor cada vez mais eu quero agradecer ao governador em nome de Ribeirão Preto e agradecer e cumprimentar a todos aqueles que estiveram aqui conosco durante esse dia memorável emocionante que jamais nós que Ribeirão Pretamos iremos esquecer muito obrigado pode aplaudir para vir são adotadas as providências necessárias dizendo a celebração de termos de compromisso com municípios a seguir o objeto é 5.929.375 reais as cidades Batatax Cajuru Cravinhos Luiz Antônio Santa Rosa de Viterbo Santo Antônio da Alegria São Simão e Ribeirão Preto todos no projeto do París mais palmas pela conquista pode aplaudir mais é governador também autoriza a secretaria de logística e transportes com intervenência e anuência da agência de transporte do estado de São Paulo Artesp a adotar as providências necessárias dizendo a celebração de contrato de sessão do aeroporto de São Paulo de Ribeirão Preto tendo por objeto a concessão de serviços públicos de ampliação operação manutenção realização de investimentos para a exploração do complexo aéreo portuário pode aplaudir pode o Arte Nogueira também assina gente mais palmas afinal é o complexo obrigado aos colegas da imprensa escrita a palavra os deputados do lado Bel Oliveira Maria Rossi Arnaldo Jardim prefeito do Arto Veira e o aplauso de toda a região grande vitória o nosso João Bória também autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Regional a adotar as provisências visando a seleção de convênio com o município Ribeirão Preto liberando 30 milhões de reais para obras aqui na cidade mais palmas grandes conquistas e neste momento de encerramento de placas inaugurais o primeiro centro de apoio da delegacia de pessoas com deficiência pedi para ser presidente da Câmara vereador chegou à frente aí Paulã pode aplaudir vamos contar vamos contar a séria está do lado vereador presidente da Câmara até mais vamos contar junto com João Dória 3 2 1 pode inaugurar pode pode aplaudir mais conquista parabéns parabéns ótimo para o governador aí para o registro o nosso João Mória como sempre levanta a placa mas dessa vez ainda tem mais uma mais uma placa eu tenho Paulo empregabilidade inclusive da Avenida Ribeirão Preto aí juntamente mais uma placa galera está chegando lá deixa rolar Paulo deixa rolar aí o servilão do lado todo mundo contente afinal são conquistas da Ribeirão e região vamos contar novamente deputados ao lado Câmara Municipal eu vou contar mais uma vez junto com você 3 2 1 pode inaugurar pode conquista empregabilidade inclusiva parabéns João Mória senhoras e senhores neste momento palavras do meu do seu do nosso João Mória bom dia bom dia Ribeirão bom dia pessoal hoje é um dia histórico mesmo como disse o prefeito Duarte Nogueira a história se faz com ação com atitude depois de 20 anos nós estamos aqui não é para prometer é para fazer portanto sim hoje é um dia histórico Arnaldo Jardim um dia histórico para Ribeirão Preto um dia histórico para toda essa região um dia histórico para São Paulo foi muito bem mencionado aqui pelo deputado Arnaldo Jardim há aqueles que gostam de confusão e há aqueles que gostam de conclusão e de execução e esse time está aqui presente hoje na sua Ribeirão Preto na sua Ribeirão é o time da execução da conclusão e da ação é isso minha gente Nogueira um dia feliz para você seu pai lá de cima está feliz está te cumprimentando está sorrindo porque ele foi o seu grande mentor ele ajudou você a conduzir a sua vida para a vida pública que ele realizou com tanta eficiência com tanta humildade aqui em Ribeirão Preto hoje é um dia feliz para ele também nesse dia Daniel Gobi nosso vice-prefeito Ribeirão obrigado por estar aqui Daniel em seu nome quero cumprimentar todas as secretárias e secretários de Ribeirão Preto e das demais cidades que aqui estão com seus prefeitos e prefeitas Maraca obrigado por você estar aqui mais uma vez sempre presente essa é a oitava vez que eu venho aqui a Ribeirão Preto eu espero ainda antes de deixar o governo voltar aqui para celebrar com o Duarte Nogueira novas iniciativas e novos programas ao lado deste grande aliás grande nome da política brasileira e de São Paulo a quem eu peço com muito orgulho que vocês saúdem com uma salva de palmas que é o vice-governador e próximo governador de São Paulo Rodrigo Garcia que também é secretário de governo do estado de São Paulo nós somos um time valeia e um time que se respeita um time que sabe trabalhar conjuntamente como cabe a todo time como cabe a uma orquestra há um líder sim mas há um conjunto de valores e este é o conjunto que produz resultados aqui por isso a minha referência ao Rodrigo Garcia aos secretários e secretárias que são um orgulho de São Paulo nós temos um ministério aqui em São Paulo trabalhando agindo fazendo executando e entregando obras e não é por outra razão Arnaldo não é por outra razão meu querido amigo não é por outra razão que nós estamos aqui mais uma vez não é para fazer promessa é para fazer entregas entregas importantes que estão sendo realizadas aqui e Léo Oliveira eu quero agradecer você poderia ter feito um discurso talvez para você talvez para Ribeirão talvez para o seu povo aqui o que você seria aplaudido também você fez um discurso de agradecimento que generosidade do deputado Léo Oliveira ele reproduziu todas as ações que nós estamos fazendo isso nos últimos seis meses há mais ainda mas você teve a generosidade Léo muito obrigado em meu nome em nome do Rodrigo Garcia e das secretárias e dos secretários dos que estão aqui e dos que não puderam estar também e aos que não puderam estar Léo Aldo Patti leve um abraço ao nosso João Otaviano o João Otaviano estava aqui não passou bem voltou para o hotel ele está bem e esperamos que continue bem mas eu acho que ele merece ouvir daqui uma salva de palmas nosso secretário de transportes e logística João Otaviano Baleia Ross outro gesto grandioso aliás você é uma pessoa de gestos como seu pai sempre foi e você dá sequência a isso teve um gesto lindo poderia estar na outra cidade razões não faltariam a você inclusive pela presença do nosso Rodrigo Garcia que será o próximo governador de São Paulo já a partir do próximo mês de abril mas você teve a dignidade de vir aqui justificar o porquê está aqui não apenas pela sua cidade mas pelo gesto e pela atitude isso é grandeza de alma isso é desprendimento Arnaldo Jardim que é mais uma característica deste grande parlamentar Baleia Rossi a quem eu peço também uma salva de palmas sincera e merecida Jardim Baleia é nosso Arnaldo que eu chamo de Arnaldão porque é uma relação amigos que vem de muito tempo de muito, muito tempo aqui é uma amizade de 50 anos 48 anos mais dois anos não comemorar meio século de amizade desde André Franco Montoro são dois meninos nos perdoem mas aqui são dois Benjamin Bantanos que estão aqui presentes com meninos adolescentes meu amigo de milho amigo de família amigo de fé amigo de luta obrigado Arnaldo muito obrigado não você não vai levar para casa como presente obrigado Sérgio Leão pelo seu carinho pelo seu desprendimento também pela sua palavra tão carinhosa a ser como você se refere a mim ao nosso governo aos seus colegas e ao trabalho que você executa hoje foi dose dupla e ontem também olha pá ontem também lá no Oeste fizemos entregas com você obrigado você já está aqui conosco e feliz como está quero também registrar aqui o nosso Marco Vignoli esse menino que está aqui pessoal aqui é um gigante um gigante um gigante como vocês são na Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Militar também mas eu adoro jovens meu gente eu acho que os governos tem que se renovar trazer mais gente jovem trazer mais mulheres também respeitar a diversidade é isso que traz dinâmica de um governo não é o continuismo não é ficar 20, 30 anos as mesmas pessoas nada contra o talento o juízo a sabedoria mas abre espaço para os mais jovens usa a sabedoria para orientar para iluminar o caminho dos jovens para orientá-los num momento onde a incerteza pode ser substituída pela experiência que diga vá por esse caminho mas abre espaço para os mais jovens por isso que até pessoalmente eu respeito a Constituição Brasileira mas sou contra a reeleição não fui candidato a reeleição na prefeitura não sou candidato a reeleição no estado de São Paulo e se amanhã Deus me permitir avançar e ajudar o Brasil não serei candidato a reeleição tudo pela renovação minha gente e é o que tem sido feito aqui também em Ribeirão Preto e ao falar de renovação quero agradecer também as figuras dos prefeitos e prefeitas que estão aqui você que é o prefeito e foi bem dito aqui é o prefeito do interior é o prefeito da descentralização que a Naldo Jardim nós prometemos isso durante a campanha e cumprimos e cumprimos e você sabe quem nos ensinou isso André Franco Montoro que você e eu tivemos o privilégio de servir e compartilhar da amizade foi um grande municipalista e hoje nós temos orgulho de dizer este governo Duarte Nogueira e prefeitas e prefeitos que estão aqui é um governo municipalista na sua essência querem ver antes de anunciar os nomes dos prefeitos por favor levante o braço aqui os que são prefeitos incluindo Duarte Nogueira prefeitas e prefeitos que estão aqui algum prefeito por favor seja sincero não recebeu recursos substantivos ao longo desses três anos levante o braço se alguém não recebeu e agora levante o braço se o estado de São Paulo está presente apoiando a saúde a educação infraestrutura segurança pública saneamento meio ambiente cultura esporte um governo transformador e sem discriminar ninguém nem o pequeno município nem o médio município e muito menos partido não tem partido o partido em São Paulo é o povo minha gente onde tem povo onde tem gente o estado está presente não é questão partidária e muito menos ideológica valeu então nosso abraço eu vou citar aqui os prefeitos no final nós podemos dirigir a eles uma salva de palmas de Santo Antônio da Alegria o Ricardo de Sertãozinho o Ilcinho de Tambaú o Léo de Dumont o Alain de Cajuru o Alex de Jabuticabá o Emerson de Itápolis o Regiane de Guaral o Vinícius de Cássia dos Coqueiros o Jorge de Ibuam o Rony de Cravinhos o Itamar de São Jujá da Boa Vista o Walter de São Simão o Marquinhos de Buritizal o Daniel de Tirapuam o Gerson de Batatais o Juninho de Pradópolis o Silvio de Barreirinha o Zé Marcos e de Tuverava o Luiz Araújo vamos e de Barrinha na Barrinha o Zé Marcos que está aqui e Tuverava o nosso Luiz Araújo uma salva de palmas a todos eles prefeitos que hoje estão aqui porque esta entrega é para Ribeirão mas é para todos vocês o discurso foi impecável do Duarte Nogueira mostrando a representação não apenas essa grande obra do aeroporto que com recurso privado vai transformar a região mas todas as demais obras sobretudo as viárias que você acertadamente mencionou vão beneficiar toda a região generosidade também compreensão da comuna é uma comunidade não é individualidade é o bem comum pelo bem de todos portanto é esse o papel que Ribeirão Preto tem cumprido meu querido Carlos Carvalho professor e reitor da Universidade de São Paulo teve a gentileza de vir aqui ele é filho desta terra e é reitor da maior universidade da América Latina e uma das 40 melhores universidades do mundo merece uma salva de palmas pessoal filho desta terra meu querido Rui Ferraz delegado-geral da Polícia Civil e também que integra o nosso Conselho de Segurança obrigado por você estar aqui temos entregas também na área de segurança e você sempre presente assim como Marcos Lacerda que é o diretor do DENTER aqui de Ribeirão obrigado Marcos o Sebastião Piscinato que é o delegado seccional de Ribeirão Preto Sebastião muito obrigado por você estar aqui Tenente Coronel Rodrigo Quintino muito obrigado Quintino por você estar aqui conosco já que ele está desse lado Quintino muito obrigado prazer em rever você já atuou conosco lá no Palácio dos Bandeirantes hoje um privilégio pra você que é um grande comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo o Coronel Quintino pode aplaudir meu querido jovem bom amigo Maurício Gasparini a você ao seu irmão ao seu pai ao seu brilhante pai que fez parte daqueles que escreveram a história e ainda estão escrevendo a história de Ribeirão Preto e a sua responsabilidade de dar sequência a isso vamos dar uma salva de palmas para o Maurício Gasparini que é o presidente do Parlamento Regional obrigado Gasparini por você estar aqui Milton Persori diretor-geral da Artesp sem a ação da Artesp e do Persori hoje nós não podemos estar aqui celebrando esta relação e esse contrato que estamos fazendo com o setor privado e daqui a pouco vou me referir a ele Persori obrigado a você e todo o seu time quero registrar também a presença da Leia Zorzete coordenadora do programa Canal Direto São Paulo mais perto vocês vão ver que beleza que vai ser este empreendimento aqui nós tivemos em Bauru essa semana Marco Vignoli primeiro mundo ao invés de ter 5, 6, 7, 8 imóveis espalhados gerando custos de aluguel manutenção um único imóvel enxuto organizado digital canal direto da população vai num lugar só e a presença do Estado de São Paulo não apenas o presencial é presencial e virtual qualquer serviço do Estado de São Paulo no canal direto vai ser atendido me convide eu já não serei mais governador quando você for inaugurar mas me convide como cidadão e eu estarei aqui para participar dessa inauguração Marcelas Aparoli que é diretora regional de ensino aqui de Ribeirão o André Inácio que representa aqui a Fiesp Federação das Indústrias e a Fiesp também obrigado André e o Afonso Duarte que é o presidente do PSDB de Ribeirão Preto Afonso muito obrigado por você estar aqui participando quero agradecer aos secretários secretárias amigas e amigos e quero tomar a liberdade de fazer um agradecimento especial aos meus colegas jornalistas que aqui estão elas e eles tanto os repórteres quanto os repórteres cinematográficos eu vivi 21 anos da minha vida desse outro lado que tenho respeito pela imprensa pela liberdade da imprensa por aquilo que representa a imprensa sobretudo neste momento do nosso país portanto a minha homenagem e o meu agradecimento a presença de vocês e deixei por último e de propósito para falar sobre a Voa o consórcio Voa com o Marcel Moury e o Paulo Pinotti que estão aqui o Marcel que está aqui que é um homem experiente uma vida inteira dedicado a aeronáutica do Brasil e o Pinotti que está aqui empresário usado cadê o Pinotti? está aí do outro lado vem pra cá vem pra cá vem cá entra aqui você e a sua equipe você representa também o lado privado e os acionistas dessa empresa e acreditou neste programa de concessão dos aeroportos de São Paulo nós prometemos essa linha e cumprimos foi dito aqui pelo deputado Arnaldo Jardim há muitos que prometem poucos que cumprem o governo do estado de São Paulo é um governo responsável o que promete cumpre e entrega e é o que estamos fazendo hoje aqui com o consórcio Boi somente aqui neste terminal nesta pista nessa área do aeroporto são mais de 130 milhões de reais que serão feitos de investimentos começando a partir de já de agora todo consórcio privado sabe minha gente quanto mais rápido de forma precisa faz investimento mais rápido baleia consegue o retorno do seu investimento essa é a vantagem do privado o privado tem pressa e acelera e é isso que vai acontecer aqui no aeroporto não só na pista não só aqui no terminal mas também no entorno porque o prefeito teve a inteligência a capacidade a sensibilidade de rapidamente perceber que ao fazer aqui um polo aeronáutico primeiro será pela primeira vez no Brasil teremos um polo aeronáutico completo não é uma universidade uma faculdade que há todo o mérito aqui em São José dos Campos é um polo minha gente que vai se somar aos demais polos que você já tem definidos aqui com a nossa Patrícia Helen e esse seminário de março vai estruturar este polo e toda essa região será amplamente beneficiada com a geração de empregos com o desenvolvimento tecnológico valeu é mais do que um aeroporto é um polo minha gente é um processo transformador em Ribeirão Preto porque Ribeirão é uma cidade transformadora e essa é uma região transformadora também parabéns pela sensibilidade por ter aceito essa sugestão e já iniciado o trabalho não perdeu tempo em 72 horas Arnaldo Jardim já 48 horas não foram nem 3 dias 48 horas já estruturou e bem e incluindo as pessoas que deverão participar desse debate conclusivo para colocar para frente e terá o apoio evidentemente do governo do estado de São Paulo também quer dizer que de imediato esse aeroporto Leite Lopes vai ter a sua revitalização na iluminação pintura recapeamento de pista para entregar de imediato mais segurança já houve esse trabalho mas ainda será ampliado para garantir que os voos das companhias aéreas que estão aqui das companhias de carga e também os voos executivos possam ser ainda mais seguros do que já são e garantir também o pleito que será formalizado agora será formalizado na próxima semana as autoridades aeronáuticas do Brasil e a agência nacional de ANAC agência nacional de aviação civil que é o pedido da internacionalização do aeroporto de Ribeirão Preto que passará a ser muito em breve o aeroporto internacional de Ribeirão Preto Dr. Leite Lopes não é sonho é perspectiva é realidade além das melhoras que serão feitas o grande investimento que será feito nesse terminal que já é o maior terminal de aeroporto regional do estado de São Paulo dos 22 aeroportos ele será ampliado modernizado e oferecendo ainda mais conforto e segurança tanto para passageiros quanto para os profissionais que aqui atuarão também estamos aqui dando o anúncio do início das obras da revitalização deste prédio que será completamente retrofitado do canal direto São Paulo mais perto aqui em Ribeirão Preto e é esse que eu pedi que o nosso prefeito me convide para estar aqui na inauguração vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver aqui de modernidade Valeia Ross nessa estrutura que é simples objetiva transformadora e sintetizada em um único endereço é o governo de São Paulo que estará aqui presente em Ribeirão Preto Ribeirão será também uma capital do governo de São Paulo são 19 milhões e 700 mil reais Léo Oliveira neste investimento que nós estamos fazendo aqui ao lado da prefeitura de Ribeirão Preto também a inauguração Célia Leão para você aumentar a sua felicidade e o seu batimento no coração do centro de apoio técnico a pessoa com deficiência nós sabemos a importância desse esforço desse investimento e ao fazer isso ao lado da polícia civil a gloriosa polícia civil tanto quanto a polícia militar aliás as melhores polícias do Brasil posso afirmar isso com enorme orgulho porque é uma história de décadas não é uma história de três anos é uma história de décadas e esse trabalho será de fundamental importância aqui para o atendimento sobretudo as mulheres as mulheres vulneráveis e ameaçadas aqui em São Paulo as mulheres têm respeito aqui as mulheres são tratadas com respeito não são desclassificadas como um certo cidadão colocou nas redes sociais uma mentira uma sordidez em relação às mulheres pelo fato de uma grande empresa privada ter um número expressivo de mulheres trabalhando este estado aqui respeita as mulheres a inteligência o valor a sua representação não será pelas redes sociais que um forasteiro que ainda vem aqui a São Paulo dizendo que é daqui e não é que faz afirmações neste tipo viva as mulheres protejam-se as mulheres e essa é a missão também da polícia de São Paulo assim como é a missão de todas as secretarias em especial a sua secretaria dos direitos da pessoa com deficiência também o polo de empregabilidade inclusive o PEI nós já falamos aqui um polo de empregabilidade exclusivo para pessoas com deficiência respeite por todos pela diversidade esse é um estado que abriga todos que respeita os LGBTs que respeita as mulheres os negros os quilombolas os indígenas os jovens os idosos todos são respeitados aqui em São Paulo Arnaldo porque todos fazem parte do nosso povo ninguém é melhor do que ninguém todos são iguais e educação minha gente Rocieli Soares não pode estar aqui do Arte Nogueira mandou um grande abraço para você ele esteve comigo ontem no Oeste Paulista ele está rodando também fazendo inaugurações de escolas fazendo inaugurações de creches nós ainda temos 22 creches para inaugurar até o dia 29 de fevereiro para ali a nós vamos para 200 novas creches em São Paulo minha gente é o maior número de creches novas inauguradas na história do governo de São Paulo então você está no ar eu estou de voto e hoje aqui destinando mais 6 milhões de reais para o plano de ações integradas do estado de São Paulo aqui para Ribeirão Preto e também outros 7 municípios principalmente esse investimento para reformas estruturantes e a climatização eu pedi ao Rocielio Soares do Arte Nogueira que todas as 5 mil e 300 escolas estaduais de São Paulo sejam climatizadas todas nós já temos 2 mil cerca de 2 mil e 100 escolas já climatizadas começando pelas escolas de tempo integral mas todas elas serão todas Léo todas vocês que são daqui porque isso é respeito pelos alunos pelos professores pelos colaboradores pelos pais dos alunos é respeito pela cidadania minha gente não é razoável você imaginar que alguém possa estudar debaixo de uma temperatura de 38 39 40 graus até os bons pratos eu já disse isso e estamos financiando todos os bons pratos Arnaldo Jardim todos não é porque é uma pessoa simples humilde e que vive em situação de rua que não tem direito a ter um bom alimento ter um local limpo com ar-condicionado com banheiros novos e com qualidade na alimentação ele é ser humano e nós precisamos dar a ele a mesma atenção que daríamos para os nossos filhos todas as unidades do bom prato que necessitaram reforma foram reformadas agora todas estão recebendo climatização também e por último a autorização que foi uma grata surpresa para o nosso prefeito Duarte Nogueira mas uma boa surpresa para ele e para todos os municípios cujos prefeitos estão aqui 30 milhões de reais para obras de infraestrutura e que foram apresentadas aqui pelo prefeito Duarte Nogueira e são obras principalmente de mobilidade urbana e obras que vão ajudar as pessoas a chegarem ao seu trabalho mais rapidamente e a voltarem para suas casas também mais rapidamente em todos os municípios aqui de Ribeirão Preto e eu quero terminar falando aqui para vocês sobre saúde minha gente saúde que é a essência da nossa vida no dia 28 de fevereiro de 2020 doutor David Weave me telefona e me dá a triste notícia o Brasil tem o primeiro infectado com a covid-19 um empresário que chegando de Milão se sentiu mal foi hospitalizado no hospital Albert Einstein no domingo e na quarta-feira dia 28 de fevereiro testou positivo para a covid pois naquela quarta-feira naquela quarta-feira ele me telefonou eram 10 horas e 15 minutos tenho boa memória naquela quarta-feira Milton Pessori às 17 horas nós já tínhamos um comitê científico liderado pelo médico infectologista David Weave porque esse governo não hesita em nenhuma atitude não nos falta coragem para tomar as atitudes que são necessárias um médico infectologista disse isso vai se agravar e nós temos que estar preparados naquele mesmo dia era uma quarta-feira de cinzas o comitê já estava formado e a partir daí o que determinou todas as nossas ações todas as nossas ações em São Paulo não foi a política não foi o negacionismo não foram as pressões foi a ciência foi a medicina foi a saúde minha gente e foi dito aqui que eu paguei um preço alto por isso paguei sim mas se tivesse que fazer de novo faria porque o que eu quero é proteger vidas as nossas vidas as vidas de vocês dos nossos pais dos nossos irmãos dos nossos filhos nada substitui a vida minha gente não há dinheiro que pague uma vida pergunte aos milionários que infelizmente muitas vezes perdem os seus entes queridos não há dinheiro que traga a vida é a saúde e a proteção e principalmente aos mais vulneráveis e aos mais humildes salvamos milhares de vidas em São Paulo dia 17 de janeiro do ano passado nós aplicamos a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil e foi aqui em São Paulo e foi no braço de uma mulher enfermeira negra Mônica Calazans que tomou a vacina no braço 14 minutos depois foi ferrado 14 minutos depois não visa ter aprovado a Coronavac com a vacina segura e eficaz 14 minutos depois e iniciamos a vacinação não foi apenas uma vacina naquele mesmo dia vacinamos mais de 330 profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e aquilo foi determinante a Nau Jardim para empurrar a vacinação e para alertar os negacionistas de Brasília que era importante vacinar a população brasileira e assim foi feito e milhares de pessoas foram salvas porque começaram a ser vacinadas mais cedo e agora minha gente antes de vir aqui para Ribeirão Preto às 8 horas da manhã eu estava num posto de saúde lá em Pinheiros em São Paulo acompanhando o início da vacinação do dia C hoje é um dia especial da vacinação para crianças das 7 da manhã até as 7 da noite crianças de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas aqui em massa em São Paulo para garantir a saúde dessas crianças e olha a boa notícia prefeitos olha a boa notícia deputados que aqui estão neste dia de hoje nós vamos encerrar às 19 horas com mais de 50% da população infetil com a primeira dose da vacina no bracinho das crianças São Paulo já era o estado que mais vacinava no Brasil desde setembro assistam os noticiários à noite se alguém tiver dúvida está lá o registro do consórcio de veículos de comunicação que acompanha não é informação oficial é informação checada pelo consórcio de veículos de comunicação e agora São Paulo também é o estado que mais vacina crianças no Brasil vacinas salvam minha gente vacinas representam vida e aí eu encerro dizendo para vocês o orgulho nós somos todos brasileiros aqui não importa da onde eu sou filho de baiano vim de uma família humilde e pobre passei dificuldades na minha vida mas estou aqui porque essa é a terra que dá chance de oportunidade reitor para todos os brasileiros e os não brasileiros também aqui obrigado pessoal aqui minha gente aqui os brasileiros de todas as raças de todas as origens e os que não são brasileiros também estão bem tratados são bem cuidados e são respeitados e aqui minha gente para que fique claro para quem tem visão diferente não aqui em São Paulo mas em outros lugares aqui não é a terra da cloroquina aqui é a terra da vacina minha gente é a terra da vida da saúde e do respeito pela pessoa obrigado pessoal nós vamos agora vou pedir um pouquinho da atenção de vocês para facilitar e agilizar sobretudo em respeito aos meus colegas jornalistas nós faremos a coletiva aqui ao vivo e com todos vocês que aqui estão até porque nós não temos nada a esconder e quanto mais transparência melhor e aí podemos fazer também com a voa queria mais uma vez Marcel muito obrigado a você por ter acreditado em nós por todo o seu time por vocês que neste consórcio celebram neste momento essa grande transformação aqui em Ribeirão Preto e região vamos nós vamos considerar aqui para pedir o apoio dos meus colegas jornalistas ainda tem uma canetinha só por favor e obrigado obrigado Nogueira e nós vamos pedir uma pergunta para cada veículo são quatro veículos de comunicação porque assim a gente consegue agilizar um pouquinho e tem veículos de comunicação que tem fechamento agora então em respeito a isso também vou pedir aos meus colegas que dirijam uma pergunta qualquer um dos que estão aqui poderá responder a sua pergunta então vamos ao Tadeu Donizete do Ribeirão Web News Tadeu, cadê você? Tadeu, aliás prazer em encontrar você mais uma vez bom dia para você obrigado por você estar aqui sua pergunta, por favor bom dia, governador o bloco sudeste do Boa ele está contemplando nove cidades para atendimento e nós estamos ao vivo eu gostaria de saber do senhor a respeito do aeroporto de Franca ele vai receber 11,2 milhões de reais e a gente queria saber a gente queria saber se vai ser ampliado a pista do aeroporto lá porque o aeroporto é um pouco pequeno para poder receber imagens aeronaves maiores e lá é um centro calçadista muito importante polo industrial gostaria que o senhor comentasse sobre isso muito obrigado obrigado Tadeu muito importante são 22 aeroportos regionais eu estava perguntando aqui ao Marcel porque o consórcio de voo e tem a metade tem 11 desde que eu virei ali um minutinho para perguntar se este aeroporto está no consórcio então fala o presidente desse consórcio Marcel Moro que conhece e já tem inclusive o planejamento efetivo considerando que os investimentos que serão aplicados em aeroportos regionais aqui no estado de São Paulo dos dois consórcios na totalidade pelo período da concessão ultrapassam um bilhão de reais só esse consórcio aqui nos seus 21 aeroportos vão investir mais de 450 milhões de reais Marcel Bom dia a todos para responder o senhor diretamente são 11 aeroportos Franca faz parte desse projeto está no plano inicial depois da sancela do nosso governador vamos iniciar o plano de transição operacional que vai até o final do mês de fevereiro e a partir de março nós estaremos já recebendo os aeroportos repassados do poder concedente para a iniciativa privada o aeroporto de Franca como muitos outros ele tem algumas características e essas características no aspecto de operacional remodelagem das atividades para dar segurança aos passageiros principalmente aos voos será a nossa prioridade de imediato eu faço parte também do comitê da associação brasileira das empresas aéreas está sendo discutido a possibilidade real de Franca também via seu aeroporto comercial na sua essência é óbvio que para levar para esse conceito mais do que nunca nós apoiamos muito a iniciativa do governador do programa São Paulo para Todos os voos regionais estão alavancando a economia e nós sabemos que junto com as companhias aéreas botando o aeroporto nas condições necessárias e operacionais aqui mesmo em Ribeirão Preto a pista com seus 2.100 metros falei com o Duarte Nogueira conversei com o governador nós temos condições plenas de levar voos daqui para a América do Sul para o Paraná e para o Caribe então ou seja nós vamos estar dando continuidade a isso são 30 anos que o consórcio quer seguir uma linha de sustentabilidade e respeito ao cidadão lá em Jundiaí nós temos o primeiro programa de compensação de carbono da América do Sul e nós já temos o compromisso com o Duarte Nogueira de trazer o programa de compensação de carbono também aqui para Ribeirão então eu tenho a impressão clara que o primeiro que é importante saber que os aeroportos sempre serão públicos sempre pertencerá ao cidadão porém a iniciativa privada com apoio da ATF com apoio do Estado vai alavancar esse aeroporto eu tenho certeza disso Marcel, muito obrigado Tadeu, muito obrigado pela pergunta Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto